Boa tarde pessoal, essa é uma apreensão de maconha e também de LSD efetuada agora pela manhã aqui pelos policiais do Getan e também da Força Tática do Terceiro Batalhão você pode ver aqui, são 50 micropontos de LSD, foram apreendidos R$ 610 também nessa ação e vários pacotes de maconha, maconha do tipo buchinha que é feita da flor dela uma balança de precisão aqui e vários celulares aí ocorrência em andamento ainda aqui pelo Terceiro Batalhão deve ser na parte da tarde no segundo DP